Olá pessoal, muito boa tarde! Pra você que vai prestar o concurso da Prefeitura de Carapicuíba Ainda temos vagas para este curso preparatório em AD Agente de apoio educacional que exige apenas o ensino médio, ok? Você pode fazer sua inscrição no curso até o dia 15 de maio, tá bom? Até domingo agora, você recebe todo o material do curso EAD pra estudar E nós teremos antes da prova os treinos das questões para o concurso Porque não adianta só teoria, né? Vocês precisam praticar as questões que caem na prova, tá? Lembrando que a organizadora do concurso de vocês é RBO, tá? E a prova tá marcada pro dia 12 de junho Então, na semana do dia 12 de junho, a gente faz os treinos de questões Porém, antes disso, nós temos simulados também Bibliografia completa Então, você vai prestar esse concurso? Entre em contato, mande o seu e-mail para ConectadosProfFernanda2021.gmail Que alguém da equipe vai te atender, vai te responder Ou chama pelo WhatsApp 11991235705, ok? Não percam tempo, tá? Precisa estudar Bibliografia completa aí Início imediato, tá? O curso em EAD, o início é imediato, ok? Fez a inscrição aí, mandou seu nome completo Qual é o curso que você quer Fez, efetuou o seu pagamento Valor mínimo que pode ser parcelado em até 12 vezes aí pra vocês, ok? E já pode iniciar o seu curso, tá? Corram, que ainda dá tempo de se preparar Para este concurso de Carapicuíba Agente de Apoio Educacional Até mais!